Como funciona o governo no universo perfeito? E será que existe tédio e monotomia em Avona? Preparados? Então simbora! Olá meus irmãos de Urântia! Hoje vamos responder algumas perguntas sobre o documento 14 do livro de Urântia que fala sobre o universo central e divino que conhecemos como Avona. Tendo isso posto, vamos para a primeira pergunta. Avona foi criada ou evoluiu? Avona possui um bilhão de mundos e não é um resultado de evolução mas sim uma criação completa e perfeita desde o início. Esse universo central é único porque não passa pelo processo de desenvolvimento evolucionário como os outros universos. Ele representa a perfeição absoluta servindo como o núcleo eterno ao redor do qual giram os universos evolutivos dos filhos criadores de Deus. Eles se esforçam para duplicar no tempo e no espaço essa plenitude divina e perfeição eterna. Avona é portanto um modelo imutável e ideal que inspira todas as criações evolutivas. Como Avona é protegida da visão de outros universos? Avona é protegida da visão de outros universos pelo grande cinturão de corpos escuros de gravidade que a rodeia. Esses corpos não refletem nem absorvem luz e não reagem à energia física da luz, o que os torna invisíveis. Eles envolvem completamente Avona, escondendo-a da visão mesmo dos universos mais próximos. Essa proteção única assegura que Avona permaneça oculta e segura, permitindo que seu equilíbrio e organização perfeitos não sejam perturbados pela influência externa. E o que são os corpos escuros de gravidade? Os corpos escuros de gravidade são enormes massas no universo central que não refletem nem absorvem luz, tornando-se invisíveis aos olhos normais. Eles formam um grande cinturão que rodeia Avona, dividido em duas órbitas elípticas iguais com movimentos opostos. O cinturão interno gira em sentido anti-horário e o externo em sentido horário. Essa configuração garante o equilíbrio físico do universo central, mantendo Avona oculta e segura mesmo dos universos mais próximos. É possível haver pecado em Avona? Em toda a eternidade, nunca houve um único exemplo de transgressão à vontade da Deidade por qualquer criatura que vive em Avona. O pecado simplesmente não ocorre em Avona devido à lealdade absoluta dos seus habitantes e aos métodos perfeitos de seleção que impedem qualquer desvio de conduta. Como os sentidos dos seres de Avona se comparam aos nossos? Os sentidos dos seres de Avona são muito mais avançados e diversificados comparados aos nossos. Enquanto nós temos apenas 5 sentidos básicos, eles possuem 49 sentidos, permitindo uma ampla grama de percepções. Isso significa que eles podem detectar estímulos e energias que estão totalmente fora do nosso alcance sensorial, dando-lhes uma visão do universo muito mais completa e detalhada do que podemos imaginar. Por que em Avona não existe governo? Avona não tem governo porque é perfeita. Os seres lá são tão intelectualmente e moralmente evoluídos que não precisam de leis ou tribunais para seguirem um caminho justo e ordenado. A harmonia é natural entre eles, e tudo funciona de maneira suave e eficiente, sem a necessidade de intervenção externa. É verdade que apenas uma pequena parte de Avona está sendo usada atualmente? Apenas 1% da capacidade total dos planetas em Avona está sendo utilizado no plano universal do pai para a ascensão mortal. Cerca de 1 décimo de 1% da área é destinada às atividades dos corpos de finalidade, seres eternamente estabelecidos em luz e vida, que residem e ministram lá. Por que as esferas do universo central são consideradas o campo final de provas? As esferas do universo central são consideradas o campo final de provas porque elas representam o último estágio de nossa jornada de ascensão. Nessas esferas, nós somos desafiados a superar nossas limitações e alcançar um maior nível de perfeição. Aqui recebemos uma instrução aprofundada e nos preparamos para nos tornar residentes do paraíso, encontrando as deidades e completando nossa transformação espiritual. É o teste final antes de alcançarmos o nosso destino supremo. Quais são as 7 formas básicas de coisas vivas em Avona? As 7 formas básicas de coisas vivas em Avona são classificadas assim Material, Moroncial, Espiritual, Abissonita, Última, Coabsoluta e Absoluta. Essas categorias representam diferentes níveis e tipos de existência abrangendo uma gama completa de manifestação de vida. Como funciona o progresso espiritual nos circuitos de Avona? Quando chegamos em Avona, começamos no sétimo circuito e vamos progredindo até o primeiro. A cada etapa, nosso entendimento espiritual aumenta. No quinto circuito, compreendemos o Espírito Infinito. No quarto, entendemos o Filho Eterno. E finalmente, no segundo, reconhecemos o Pai Universal. Esse processo gradual nos prepara para o serviço no paraíso. Por que nunca ficaremos entediados em Avona? Em Avona, cada planeta é uma surpresa contínua. Cada mundo é como uma universidade cheia de maravilhas e descobertas. A monotonia não existe nesses circuitos celestiais. A curiosidade e a aventura são sempre estimuladas. O que mantém nossa jornada eterna interessante e inspiradora. Como Avona contribui para a carreira dos mortais evolucionários? Avona é fundamental para a carreira dos mortais evolucionários. Esses mundos servem como modelo de perfeição e estímulo para que os mortais alcancem os valores espirituais mais elevados. Avona é o destino do aprendizado pré-paradisíaco, onde os mortais atingem o Ser Supremo antes de chegar ao paraíso. Esse universo central funciona como uma oficina e local de estudos para os finalitores, sendo um ponto de partida para a carreira eterna na exploração da infinitude do Pai Universal. Se você chegou até essa parte do vídeo e não quiser comentar nada ou fazer alguma pergunta, apenas para marcar sua presença e ajudar o canal, comente a palavra secreta de hoje. Avona. Não se esqueça de avaliar o vídeo, se inscrever e compartilhar com seus entes queridos. Fique com a paz do Pai Universal e até o próximo vídeo.